Olá meus caros, tudo bem? Professor Gustavo Rezende por aqui, para responder mais uma dúvida enviada no meu direct, agora sobre a exposição a óleos queimados e a caracterização do adicional de insalubridade e da aposentadoria especial. Quando nós falamos de um óleo queimado, é um óleo que passou por um processo de termodegradação, então um aquecimento no motor, no equipamento, que como característica pode liberar subprodutos na forma de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são compostos polinucleados com vários anéis benzênicos que tem o potencial de ser carcinogênico. Pois bem, existe um teste a ser aplicado nesses óleos, por exemplo, óleos de origem mineral, que é do método IP346, para você determinar o percentual de dimetil sufóxido, DMSO. Se esse valor for superior a 3%, esse óleo vai guardar características carcinogênicas, ok? Isso pode ser feito em testes também com óleos usados, mas os meus clientes que já fizeram esse teste não obtiveram um resultado positivo para isso. Porém, se existir uma exposição dérmica a esse óleo e o trabalhador não tiver acesso a medidas de proteção eficazes, nesse caso vamos pensar no uso de luvas impermeáveis que tenham como característica no seu certificado de aprovação terem essa proteção, essa efetiva proteção ao trabalhador, sim, há margem para fazer o enquadramento pelo anexo 13 da NR15 e no caso da aposentadoria especial, na tabela 24 do E-Social, você pode usar o código de derivados do petróleo para fazer essa caracterização lá no evento S2240 do E-Social. Então fica essa rápida dica, meus caros. E aí Obrigado.